Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar sobre esse produto aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês o desempenho dele, é o Limpa-Telas. Esse aqui especificamente é o Limp, tá? É o Flash Limp, mas tem alguns outros modelinhos bem semelhantes, na verdade, em eficácia a este aqui. O legal desse aqui, gente, o bacana desse é que ele vem aqui com duas esponjinhas já de brinde, né? Já acompanha o produto. E essas esponjinhas elas limpam bem, tá? O ideal também é que você tenha já, ou compre já, essas flanelinhas também que não soltam peupas. Eu fiz teste desse produto aqui em vários aparelhos, telas diferentes, notebooks, também monitores, também TVs. E mesmo pra limpar a parte plástica ali, a carcaça, por exemplo, do notebook, de um videogame, por exemplo, aquele black piano, que é bem lisinho e tal. Então, ele foi bem eficiente pra limpar. Inclusive, quando tem sujeira mais grossa, ele também limpa. E esse aqui tem até um aroma, tá? Tem uma fragrância bem gostosa, né? Bem cheirosinho até. Então, pelo preço, esse aqui tá excelente, gente. Deixo algumas imagens aí de limpeza. Quando tem aqueles micro risquinhos, tá? Aqueles risquinhos mais superficiais na tela, ele também consegue remover, tá, gente? Até me impressionei com isso. Ele não é recomendado, pelo menos o fabricante não recomenda pra telas, aquelas telas foscas, tá? Mas eu já usei em tela fosca e não causou nenhum dano na tela e limpou bem, tá? Mas não é recomendado aqui. Mas, de qualquer forma, é um produto, assim, que me impressionou pela eficácia dele, tá? Enfim, vou deixar ele pra vocês se interessarem. É interessante você ter aí na sua casa, com o celular a gente geralmente precisa limpar às vezes. E esse produto também limpa aí, bem de boa. Vou deixar mostrando aqui um exemplo bem interessante, que foi um notebook que tava muito sujo. Só pra vocês terem uma ideia real ali do desempenho dele, desse produtinho. Bom, gente, agora o teste de fogo aqui, né? Teste mais difícil pro limpar telas. Eu vou tá usando aqui, na verdade, tem a esponjinha, mas eu vou tá usando a flanelinha que eu tenho aqui branquinha. Bom, esse aparelho aqui tá feio, olha só como é que tá essa tela aqui. Esse teste de fogo aí pro nosso limpar telas. E, na verdade, eu vou tentar limpar tudo isso aqui, tá? Esse produtinho dá pra usar também pra limpar o plástico, né? Carcaça de notebook, de videogame. Vamos ver como é que fica. Isso aqui tá horrível. Horrível mesmo. Não sei se vai dar pra ver bem aí, mas... De lado aqui a gente vê que tá tudo engordurado e sujeira. Eu acho que foi jogado numa posse de lama esse notebook aqui. Que nojo! Que nojo! Já batigou aí. Eu tenho que levar com o nome. Olha! Ficou muito bom, né? Olha só como é que tava. E agora, bem... Cristalino mesmo, depois de passado o produto. Então, realmente, é muito bom mesmo esse produtinho aqui. Até alguns pequenos riscos, né? Ele acaba removendo. Se for aquele mais superficial, ele consegue dar uma boa melhora, tá? Mas bem bacana mesmo o desempenho dele aqui pra limpar telas. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica a dica aí pro produtinho de limpar telas. Notebooks, monitores, TV, celulares. Enfim, qualquer tipo de tela aí que você pode estar usando vai ajudar bastante. Mais uma vez peço, se você gostou do vídeo, deixa o like pra fortalecer. Se inscreve no canal. E é isso aí. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho